Meu nome é Edson Carlos, eu tenho 51 anos de idade. Esse é o meu parceiro de estrada. Esse caminhão, quando eu comprei ele em final de 2011, eu puxei baú com ele. A minha rota é a nível nacional. Não tem endereço certo para onde sair a carga, nós vamos lá levar. Então, a Mercedes-Benz é a marca que ficou registrada para mim desde criança. Meu pai era caminhoneiro e também tinha o Mercedes-Benz. Na época ele tinha um 1111. E eu cresci com aquilo, daí ficou. O cuidado meu foi trabalhar direitinho com esse caminhão, mantendo a manutenção indício. Tanto eu quanto a minha família, aumentou a nossa paixão por ele. Depois dessa reforma, que ficou lindo, maravilhoso. Na verdade, os 2 milhões de quilômetros que me ofereceu foi a Mercedes. Esse caminhão está com 2 milhões de quilômetros sem mexer em nada no motor. Eu ainda quero rodar mais 500 mil quilômetros nele. Quero que ele atinja a meta de 2 milhões e meio. E numa futura compra, hoje, se eu falasse que eu ia comprar um caminhão novo, eu compraria o 2544, é o que atende o meu serviço. E hoje eu tenho um filho com 18 anos que está no mesmo caminho. Em relação à família, isso aqui, para mim, é o meu ganhar-pão com um pouquinho de liberdade. E agora a gente quer melhorar mais o possível e mantê-lo com uma máquina boa. A marca Mercedes-Benz me favoreceu esse 2 milhões de quilômetros rodados, sem trocar nada. A história desse caminhão é o seguinte. O caminhão Mercedes-Benz nesse 1944 faz parte da nossa vida. Vem de pai, hoje eu estou passando isso para o meu filho. E é o nosso parceiro, a nossa renda, tudo sai desse caminhão.